...comunidades sociais e políticas. Tem a palavra, uma deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente, para o Jorge Rafa, Srs. Deputados, Srs. Deputados, Deputado do Amário, Deputado do Cláudio Delhada, Deputado do Carlos Janazze. Aliás, eu quero cumprimentá-lo pela sua iniciativa de trazer aqui professores de São Carlos, e os professores sempre foram homenageados por nós enquanto artistas. A nossa professora é uma belezinha que é cantada até hoje. Mas, Sr. Presidente, eu vi Calvino Peixoto, eu tinha 12 anos de idade, em 1956. E eu me lembro que, naquela época, tinha uma revista chamada Revista do Rádio, que era a revista mais comprada. Todo mundo via Revista do Rádio. E essa revista tinha, acho que, 90% dessas publicações na capa a foto do Calvino. Primeiro que ele era um cantor que chegava com os programas de auditório, quando era o César Jalencar, quando era o Manuel Marcelo, no Rio de Janeiro, na Rádio Nacional, e fazia um sucesso assim, absoluto. Ele realmente, e sempre foi, nós estamos perdendo um verdadeiro ídolo. Porque hoje tem essa coisa de celebridade, qualquer um que canta num programinha, já havia celebridade. Enfim, Calvi não. Calvi tinha, realmente, muitas fãs que eram chamadas, na época, olha só, de marcar nas auditórias. Era um apelido que as pessoas tinham. Porque elas iam pra lá, e tal, não ajudavam a Calvi, enfim, era uma loucura. E teve uma época que ele foi para os Estados Unidos e quando ele voltou, ele voltou completamente diferente. Ele tinha um rosto, ele tinha, pegou a gente, um tipo de cabelo, enfim, um rosto, sabe, magrinho. Aí quando ele voltou para os Estados Unidos, ele chegou aqui, diferente, com outra forma de se vestir, enfim, mas a voz sempre é a mesma. E cantava rock'n'roll. Ele chegou aqui cantando rock'n'roll. Todo mundo cantava o rock'n'roll gravado pelo Calvi, né? Eu tive a oportunidade de encontrá-lo várias vezes, não só nas suas temporadas no Bar Brama, que ele fazia sonzinho, depois ele fez com a Angela, eles já estavam comemorando já esses 60 anos de carreira. E eu assisti também no teatro, ele fez uma apresentação no teatro do Sesc, em que ele cantava os sucessos diferencinados. Tem até um CD, né, autografado por ele. Inclusive, o pessoal da minha família até colocou na região a nossa porta ali, a da Sá. E era uma pessoa que tinha muito sucesso e era uma pessoa extremamente simples. Sempre foi muito generoso, falava com a gente em qualquer lugar, fosse aeroporto, fosse algum evento, enfim, ele nunca foi uma pessoa deslumbrada. sempre foi uma pessoa muito generosa, extremamente educada. Ele é o intérprete, né, que o senhor falou em Vapor País, de Conceição, que é um samba que até hoje todo mundo sabe a letra, de Caco Arado. Um sucesso eterno, Conceição. Um samba canção que deu a marca da carreira do Calbi. E ele era chamado pelos artistas de professor. Todo mundo chamava o Calbi de professor. caso do talento dele, enfim, era uma coisa que tinha consenso na classe artista, né. Eu nunca encontrei ninguém que pudesse contrariar essa coisa da voz do Calbi. Porque, embora com a idade, né, o octogenário, a voz dele sempre é a mesma, cantou, cantava com a minha vigor, né. Isso é é fascinante. Quando mostra o Calbi, se encerra uma das carreiras mais bonitas da nossa música. E é uma pena, senhor presidente, porque, recentemente, olha só, Jair Rodrigues, Emílio Santiago e agora Calbi Peixoto. Ou seja, as grandes vozes dos cantores brasileiros, nós estamos cantófones, né, de grandes cantores. Ainda temos aí, graças a Deus, o meu conhecimento, que eu acho uma voz também muito bonita, enfim. E o primeiro disco do Calbi é de 51, 1951, e mesmo de 5 anos ele já era o cantor mais famoso, né, no rádio. Ele ganhou, ele comemorou 55 anos de carreira, ganhou o Grammy Latino na categoria de melhor álbum da música romântica. Foram 49 álbuns, que comprovam não apenas o talento dele, mas também a grande atividade de Calbi. Como eu disse, ele não cantou só santa tensão, também cantou o Rocky Road. A alegria, né, que das roupas que usavam nos palcos e fora deles, apontou até o final da vida. Calbi sempre se apresentou muito bem vestido, com muita elegância, com muitos brindos, ele gostava de brindos, inclusive, Chico Arte conseguiu fazer, ele que é um excelente autor, uma música belíssima para o Calbi. Essa tournée era sobre 120 anos de música, 60 dele e 60 da Ângela, de quem ele era o Tomino. A Ângela já esteve aqui hoje e já se conhece, já me viu. A morte de Calbi é uma grande perda, não apesar para a nossa música, mas para a arte e para a cultura brasileira. Quando um grande talento como ele se batia, o mundo certamente fica mais triste, né, e menos colorido. Que Deus conforte, seus familiares, amigos, fãs, e todos aqueles que eles vêm uma boa música e sabem a falta que faz um grande talento e uma grande voz. que Deus o abençoe, que ele vá em paz e a gente que trabalha com a arte e que jamais deixará de contar, os deputados dessa casa sabem disso, a gente tem a nossa obrigação e a nossa função que não é uma função facilitada, pelo contrário, estar deputado é muito árduo e a gente batalha bastante, embora as pessoas achem que há que estuísseme, não fazem absolutamente nada, mas eu discordo disso, para a gente ver como as coisas acontecem aqui, mas eu tenho certeza que se não fosse a música, se não fossem os shows, que eu ainda tenho, graças à vida, a oportunidade de fazer, eu não sei se eu teria a força para continuar, até porque a gente está atravessando um processo de saúde, mas a música, o cantar e a presença das pessoas cantando com a gente faz muito bem, Cali foi uma grande pessoa e um grande amigo, que ele descanse em paz, vai encontrar hoje grandes amigos e grandes tantores e tantoras que estão no céu, com certeza, Obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade do tempo.